Música Cidadão Filipina, Ronaran, Arnolfo, Erne, Tevez, Zer, Ramuto, Cone, Família, Naysanolure, Sintolo, Halaima e Timor-Leste, Russo Asílio Político, Nunebele, Salva, Siraneu, Vida, Tambarretam Perseguição, Russo Governo Filipina. No pedido de asilo, Nune, Ratouona para o Tribunal Judicial Primeira Instância, Nune, Juiz Administrador Tribunal, Nune, Afonso Carmona, Ateten, Sirafon distribui processo referido para a juiz titular, Tambar, Nune, se precisa tempo antes da decisão. No pedido de asilo. Então, nós temos que fazer o auxílio-político e fazer o processo de desigualdade e fazer o processo de desigualdade. Nós temos que fazer o recurso. Quando eu faço o juiz, eu não tenho competência. Eu tenho que ter mais lei de direção, isso é um pouco mais importante. Mas o juiz, eu tenho que ser livre e independente, pois eu tenho que decidir, pois eu tenho a justiça. Agora, o que eu tenho que ter mais de direção, para que eu tenho que decidir o juiz, que eu tenho que ter mais lei de direção. E a parte do jurista Sérgio Dias Quinta-Sateten, qualquer cidadão estrangeiro, nem bem mais russo, asilo político e Timor-Leste, precisa investigar e dizer que o governo Rássico até se cidadão refere à atividade durante. O governo Rássico Dias Quinta-Sateten, qualquer cidadão estrangeiro, porque quando for asilo político, o governo Rássico Dias Quinta-Sateten tem que ter vida ameaçada, ou morrer se tiver regime de ditadura aí. Mas se for asilo político, se ainda não é, Timor-Leste, em qualquer maneira, o governo Rássico Dias Quinta-Sateten tem que ter vida ameaçada, e o governo Rássico Dias Quinta-Sateten tem que ter vida ameaçada, e o governo Rássico Dias Quinta-Sateten tem que ter cuidado. Cidadão Filipina Arnolfo Erne Tevezzeer, onde a família Ramutuk emana em Sano Lourdes em Tolo, mas em Timor-Leste, o avião Zed privado, do aeroporto internacional Nicolau Lobato e a Louron Rúanulo Ressinrito, Fulano Abril, Tinambihundua, Rúanulo Ressin Tolo. No serviço de migração, foi visto turista o validade tempo, a cidadão Filipina Arnolfo Erne Tevezzeer, onde a família releia Timor-Leste durante Louron Tolunulo e nebetempo badaque terminaona. Emerenciana Martins, Tito Silva, Xiemen.